E-Games PSN, jogos barato ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera, o meu primeiro vídeo do game The Witcher 3. Seguinte pessoal, eu peguei esse game aqui ontem, estou curtindo pra caramba, é um jogaço, jogo muito bonito, jogabilidade da hora. E galera, hoje eu vou trazer para vocês aí um guia de troféu, de conquista né, o primeiro guia de um troféu chamado Treinado em Kaer Morhen. Acho que é assim que fala, não tenho certeza. Mas seguinte pessoal, é um troféu bem chatinho, que já faz tempo que a galera me pede guia, antes mesmo de eu ter o game né. E eu descobri um jeito bem facinho aqui para fazer, para não precisar se matar. Olha, eu estou bem no comecinho do jogo, eu estou na primeira missão, então dá para fazer logo de cara, não precisa evoluir o personagem nem nada. Vocês podem ver que eu estou aqui na ponte de Cansando o Desalento, um ponto de referência né. Eu estou bem perto da água, deu para ver a localização. E por que eu estou aqui galera? Porque esse troféu a gente tem que fazer 10 contra-ataques em sequência né, em seguida. Então ó, o melhor lugar é essa parte, porque tem um espaço legal e tem um guarda sozinho aqui ó. Então vocês vão ver que é um pouquinho chato, mas com treino dá para pegar. Você tem que fazer 10 contra-ataques seguido, e nesse período você não pode tomar dano e você não pode defender. Olha lá ó, esperou ele atacar, eu defendi aqui e não valeu. Ó, esse daqui valeu, o primeiro contra-ataque. Ó, tomei dano, zero a contagem, tem que ser 10 seguido. Ó, um contra-ataque já foi, o segundo. O esquema é esperar galera, ele tem uma sequência bem, bem, bem simples. Ele dá um ataque rápido e tem hora que ele segura um pouco né. Então é só fazer 10 vezes seguida esse contra-ataque ó, que ele defende com a espada e ele dá um jogo de corpo né. Tem hora que ele dá um jogo de corpo, tem hora que ele dá um chute. Então é bem tranquilo, ele é menos difícil assim do que parece né, com esse esquema. Eu recomendo aqui, porque quando você pega um guarda sozinho fica fácil. Agora se você pegar um grupo de guarda com 4, aí fica bem complicado. Bom, já tá quase pra liberar né, tô defendendo bastante aqui, já tô fazendo bastante contra-ataque. Aí beleza ó, treinado em Kaer Morhen. Ó o filha da mãe ó, eu fui ler o troféu ali e o filha da mãe até me matou. Mas não tem, não tem problema né, eu já peguei o troféu que eu queria. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Eu tô gostando muito desse game pessoal, vou viciar, tô vendo que eu vou viciar nele. Eu tô jogando o Heavy Rain também ó, eu vou até dar uma parada no Heavy Rain pra dar uma focada nesse aqui, que esse aqui vai ser viciante hein. E se tiver mais algum troféu aí que vocês tenham dificuldade, vocês deixem no comentário que eu trago o game pra vocês pessoal. Olha lá, treinado em Kaer Morhen. É um troféu ultra raro ó, mas ele é bem simples de ser pego. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês gostaram. Se gostaram aí dá um joinha que ajuda bastante, tamo junto sempre pessoal. Um abraço pra todos vocês, valeu. Falou.